Nesse vídeo do Coconuts, um build a 7 perdidos nele com essa build. Será que a build é abençoada ou ele é o jogador mais ensabuado do DBD? Hoje nós vamos tentar replicar o que esse build mítico fez. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Ele me deu o hit e eu vou pra casa do Caracas. Nem percebeu. Olha o pai escondido aqui, ó. Perdei ele a primeira vez durante a chase. Primeira vez que eu perdi ele durante a chase. Ô genas, ô genas, ele já veio de novo pra gente. Outra oportunidade de perder chase. Ih, já perdeu de novo, nem f... E eu não fiz nada. Ele tá deliberado. Fica comigo, fica comigo, fica comigo, fica comigo. Parei aqui e vai me perder. Nem f... Olha. Tem que ter cuidado agora que ele tá... Perdido, mais um perdido, mais um perdido. Mais um perdido. Um perdido, mais um. Quatro, 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 pô. Quatro. Quatro. Ok, ok, ok. Não, ok. Vou contar esse também. Ih, me achou. Que cacilda. Vou ter que dar um fake muito brabo aqui, ó. Ai, ai, ai. Ainda bem que ele demorou demais no shred, velho. Eu preciso de outro perdido, brother. Preciso de outro perdido. Aí não, né, pai? Aí ele é que ela é ex-dada, pô. Ok? A gente tem que tentar... Pelo menos dar uma tancada, assim. Ai, meu Deus. Salve, Blacks and Soul. Como você tá, meu lindo? Seja bem-vindo. Vida-se em casa. A gente necessita dar um perdido no killer agora. É isso, conta? Preciso perder ele mais duas vezes, velho. Tô achando fácil. O Slow Bout me perdeu. Olha aí, viu? Mais uma. Só preciso de mais uma. Ai, caralho. Como eu achei, ele perdeu mesmo, né, velho? Genial, pai. É um Jess. Deixa eu bater a atenção dele aqui. Ok, ok. Eu tô sem pegadas. Então eu só preciso fazer uma jogada e boom. Ele me perde. Ele me perdeu? Nem f***. Isso aí funcionou, velho. Eu vou contar essa aí, velho. Eu morri? Morri! Mas a gente perdeu ele sete vezes, velho. Mas antes eu preciso dar um perdido nesse killer aqui. Stead. Stead. Quanto tempo pra eu dar um perdido nele? Você confia nas minhas capacidades? Window Tekkas? Puta que pariu. Eu não confia. Eu não confia, não. Nem o ângulo eu acertei, cara. Nem o time, nem o ângulo, nem nada. Ele caiu, boy. Mamou, mamou, mamou. Perdeu, pai. Perdeu. Caralho. Doidinho nas tapioca. Doidinho nas tapioca. Ah, ele tá comigo ainda. Ele tá indo pro lado exatamente errado, né? Que não é pra você ir. Ah, agora ele... Oxe, pulou janela. Não dá pra elogiar, não. Se ele não tem imposto, essa parte é feita. Essa parte aqui é feita. Eu não entendo essa, mas eu vou aceitar. Essa parte aqui é fake? Ah, não. Zambi Tekkas. Ih, caralho. Coitado dele, pô. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar aqui. Ele vai ficar comigo. E eu vou cegar ele aqui. Ceguei... Já perdeu, ó. Já me perdeu. Puxo Tekki. Caralho. Entrei no armário na frente dele. Nem vai saber. Nem vai saber. Vai passar direto. Vai passar direto. Hahaha. Save. Flash save. Flash save. Nossa. Ele é loco de save, velho. Nem foi combinado. Nem foda. Aí acabou com a vida do cara, pô. Acabou com a vida dele. Acabou, velho. Acabou. Rest in peace. Ainda dei slow out ainda. Matei isso aqui. Eu acho que ele não me perdeu. Ele só era doidinho mesmo. Quer dizer, ele me perdeu. Só que sozinho, né? Eu me perdi sozinho, pobre. Vontade de dar um... Uma baitzinha nele. Poxa, ele me perdeu sozinho. Ai, não. Ele achou o Mateus. Você também. Abençoado esse aqui, viu? Abençoado. Não dá pra contar essas coisas, né? Eu sou ruim demais, velho. Eu vou desinstalar. Eu vou desinstalar. Eu vou desinstalar, porque eu sou muito ruim no joguinho. Casual. Morreu? É muito trouxa, não. Oh my God. Fica cego aí. Ixi, ele veio pro lado errado. Eu fiquei cego. É, ele tem um ponto. Ele tem um ponto. Pai Fits é new, bacias. Abra essa porta aí, boy. Ih, tomou. E agora? E agora? E agora? Vamos tancar 55 hits. Não vamos, não. Se tem Blood Ward, acabou pra nós, viu? Não, 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 não. Come in after you. Gonna solve that mystery. I've seen you scooby-doo. Come in after you. Watch the scooby-doo. Ai, velho. O que que tu tem contra mim, bicho? Só porque eu sou um... Um Billzão da massa. Só porque eu sou um Billzão... Ah, ele deu uma respeitada, hein? Devido a essa respeitada, nós chegamos novamente ao Palette. Não se acanhem, que esse mapa aqui... Tá na hora de dar perdida nele, cara. Tá na hora de dar perdida nele. A gente derruba um God Palette e mete o pé. Literalmente mete o pé pra cá. E a gente dá perdida nele. Vai pegar o stack, porque ele não tava che... Ele não tava perto do... Fica cego aí. Não, ficou cego? Ficou, 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 ficou cego. Ficou cego pra caralho. Ficou... Isso aqui é um perdido? Ai, não, 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 não. Sim, 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 sim. Adoro comprar tempo fazendo coisas imbecilicas, velho. Você já morreu. O pai Fic ainda tá achando que ele tá no jogo. Eu nem tenho a Micaela. Pô, não tem nem essa desculpa, né, pai? É porque você estava usando um personagem feminino, entendeu? Igualíssimo. Outro Shuntek, ele cai agora. Nem precisou. Eu fiquei um fiapinho, Trapper. Um fiapinho de pegar o bagulho, pô. Vai perder de novo, pô. Vai perder de novo por causa disso, ó. Perdeu, pô. Incrível, viu? Esse trap é incrível. Eu vou contar essa, viu? Eu tô contando essa. Tipo, não me procurando, mas aqui atrás, né? O Matheus ainda tem um gancho. Então eu vou fazer G aí. Que? Fazer G aí, não. Fazer G aí, não. Vamos ver quanto... Ele tá muito... Fica cego aí, irmão. Esse é o Insta. Você tá quebrado, pô. O cara disse pra mim assim. Profits, faz um vídeo de... Sobre qual killer... Qual a bebida de cada killer, velho. Pô, pô, pô. Eu chamei o killer. Filha da p*** do cara. Fica aí agora, otário. Caralho! Caralho! Buba Sigma! Buba Sigma! Pô, ele me deu body block. Eu dei body block nele. O Buba veio pra cima de mim. Eu tava só devolvendo o Buba. Pô, o Buba Sigma demais, cara. O vegetal de cada... Pô, o vegetal de cada killer seria genial, pô. Como seria a dieta de cada killer, pô. Pô, que pariu. Por que que eu não fiz esse vídeo? Pô, o Buba... Ai, que... Pô, esse... Esse buba, ele é muito forte, cara. Ele não deixou ninguém, velho. Ninguém. Pra trás. Quer dizer, deixou eu pra trás. Não esqueça de comer seus vegetais, beber sua água e nunca deixar de ser essa pessoa maravilhosa. Eu vejo vocês no próximo vídeo.